Música Dois bilhões de reais para ampliação do metrô de Fortaleza O metrô não é uma coisa de rico, o metrô é uma coisa de grandes cidades Anunciado o novo piso salarial de professores, mil quatrocentos e cinquenta e um reais E você vai ver também O governo anuncia a reconstrução da base atingida na Antártica E FAB envia avião para buscar corpos das vítimas do incêndio No dia nacional do livro didático, alunos de escolas públicas lembram da importância de cuidar do material A gente tem que cuidar muito dele, porque ele vai passar para outros alunos Ele é importante porque a gente aprende com ele o ano todo O NBR Notícias começa agora Olá, boa noite Hoje em Fortaleza, no Ceará, a presidenta Dilma Rousseff anunciou investimentos de dois bilhões de reais Na ampliação do metrô da cidade Para a presidenta, a obra representa uma revolução no transporte de massa Antes de assinar a ordem de serviço para a ampliação do metrô de Fortaleza A presidenta Dilma Rousseff conheceu parte do trecho que já está em operação Acompanhada do governador do estado, Cid Gomes Foi da estação Raquel de Queiroz até a estação Virgílio Távora Em Maracanau, na região metropolitana da capital cearense O metrô de Fortaleza é considerado fundamental para a Copa do Mundo de 2014 E faz parte do PAC Mobilidade Urbana Que tem 35 bilhões de reais em investimentos previstos Quando estiver totalmente concluído em operação No fim do ano que vem Vai ter capacidade de transportar 450 mil pessoas por dia Além dos turistas estrangeiros que virão ao Brasil Para assistir os jogos do Mundial O trecho leste do metrô de Fortaleza terá quase 13 quilômetros de extensão O custo estimado é de 2 bilhões de reais Com metade deste valor do governo federal Vão ser 8 estações distribuídas por 22 bairros A previsão é que, ainda no segundo semestre deste ano O trecho esteja ligado ao resto da malha O metrô não é uma coisa de rico O metrô é uma coisa de grandes cidades É uma forma de solucionar transporte de massa Então, o transporte de massa pode ser feito com qualidade Com maior segurança Com problemas muito menores no trânsito E, portanto, com maior segurança Não só para os passageiros, mas para os transeuntes De Maracanau, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para Calcaia Cidade que fica no extremo oeste da região metropolitana de Fortaleza E recebeu explicações de como vai funcionar A estação de tratamento de água em construção no município São 55 quilômetros de extensão Ligando a sul de Castanhão até o porto de Pecém Passando por toda a região metropolitana de Fortaleza Com 258 milhões de reais em investimentos A obra que faz parte do PAC Deve estar concluída no fim deste ano E beneficiar mais de 4 milhões de pessoas A presidenta Dilma também se comprometeu a voltar à região Para acompanhar grandes obras prioritárias para o governo Como a refinaria Abreu e Lima, que fica em Pernambuco A refinaria Abreu e Lima é uma exigência também do Brasil Por quê? Por conta do seguinte O Brasil parou de investir durante muitos anos Em refino Durante muito tempo foi dito o seguinte Refino tem uma taxa de retorno muito baixa Isso no mundo inteiro Daí porque se importa derivados de petróleo E mesmo sendo um produtor Como o Brasil é hoje De óleo bruto Ele não é um produtor Alto suficiente de derivado Então nós queremos Que a refinaria seja acompanhada E que os prazos sejam cumpridos Esse é um compromisso Inclusive da presidência Maria das Graças Forças E ainda em Fortaleza A presidenta Dilma Rousseff Visitou o projeto Vila do Mar A meta é urbanizar toda a orla da capital cearense E retirar as famílias que se encontrem em áreas de risco De acordo com a Prefeitura de Fortaleza 300 mil pessoas serão beneficiadas Com a construção de mais 1.700 novas habitações O PAC prevê 124 milhões de reais de investimentos no projeto As obras devem estar concluídas em agosto deste ano De Fortaleza, a presidenta Dilma Rousseff segue para Recife, em Pernambuco Onde amanhã entrega unidades habitacionais no estado Mais de 400 mil novas ligações elétricas devem ser feitas no país até 2014 Por meio do programa Luz para Todos Foi o que disse hoje Dilma Rousseff no programa Café com a Presidenta Só no ano passado, 253 mil famílias que vivem no campo Foram beneficiadas pelo programa Agora ainda temos um desafio grande Que é o de levar energia elétrica, luz elétrica Para as pessoas que moram em lugares de acesso mais difícil Em áreas isoladas, no meio da floresta, em serras e ilhas Para atender a esses brasileiros, o Luz para Todos Vai fazer mais 400 mil novas ligações de luz elétrica até 2014 Com a luz elétrica nós sabemos A vida de todo mundo fica muito mais fácil É possível, por exemplo, a pessoa ter uma geladeira em casa O que ajuda a conservar os alimentos As pessoas passam a ter acesso também à televisão Ao ferro elétrico, a outros eletrodomésticos Essas pessoas podem ter uma bomba d'água Para evitar que a mulher carregue água para casa O hábito de estudar à noite, por exemplo, só pode ter quem tem luz Impulsiona a economia sim Mas principalmente, muda a vida das pessoas e das comunidades Cria para elas novas oportunidades De 2003, quando foi lançado até agora O programa Luz para Todos já beneficiou quase 12 milhões de pessoas A estação Comandante Ferraz, base militar e científica brasileira na Antártica Que foi destruída por um incêndio na madrugada do último sábado Será reconstruída A repórter Ana Gabriela Salles tem outras informações Ana Gabriela, boa noite Boa noite, Renata A presidenta Dilma Rousseff recebeu a notícia do incêndio com grande consternação Como diz a nota divulgada no último sábado pela presidência da República A presidenta também reconheceu a importância do trabalho desenvolvido no local E falou da disposição do país em reconstruir a estação Ainda hoje, a Marinha deve divulgar um novo comunicado Com informações da avaliação de danos Avaliação que está sendo feita desde sábado Bom, é só um inquérito policial militar Aberto pelo Ministério da Defesa É que vai trazer as conclusões sobre as circunstâncias E os prejuízos do acidente E esse inquérito tem um prazo de 45 dias para ser concluído Só a partir daí, o governo federal vai poder tomar providências concretas Sobre a continuidade do trabalho desenvolvido na Antártida Bom, na madrugada de hoje, 45 integrantes da estação chegaram ao Brasil Eles foram recebidos na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro É o que você confere agora na reportagem de Daniela Almeida Os 41 brasileiros, entre pesquisadores e militares Que estavam na Estação Antártica Comandante Ferraz Chegaram à base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, nesta madrugada Em um avião Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira Ao desembarcar, o sargento da Marinha, Luciano Gomes Medeiros Ferido quando tentava combater um incêndio Foi levado para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio Já os corpos do suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo E do sargento Roberto Lopes dos Santos Que morreram no acidente, devem chegar ao Rio de Janeiro amanhã Uma aeronave da FAB partiu hoje à tarde da cidade de Punta Arenas, no Chile Para resgatar os corpos e trazê-los ao Brasil O ministro da Defesa, Celso Amorim, esteve na base aérea do Galeão Para receber os brasileiros Celso Amorim lamentou as perdas de vidas E dos equipamentos da base brasileira na Antártica Vai se fazer um estudo rigoroso do que aconteceu E de qualquer maneira será feito também o mais seguro possível É um ambiente difícil, é um ambiente inóspito É um ambiente sujeito a acidentes Que nós tentaremos minimizar da maneira mais absoluta De acordo com a Marinha, aproximadamente 70% das instalações da base Foram destruídas pelo fogo O prédio principal da estação foi completamente atingido pelo incêndio Mais de 117 mil pessoas já foram atingidas pela cheia do Rio Acre Em todo o estado no norte do país Na capital Rio Branco, quase 90 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas Já no Amazonas, no estado do Amazonas A cidade de Boca do Acre, a cerca de mil quilômetros de Manaus Também sofre com a enchente do Rio Acre E pediu ajuda ao governo federal A defesa civil local enviou ao município Quase mil cestas básicas, colchões, medicamentos Kits de limpeza e barracas Mulheres que tiveram filhos em hospitais da rede pública Vão poder avaliar a qualidade do atendimento recebido Pelo Sistema Único de Saúde A repórter Priscila Machado está no Ministério da Saúde E tem as informações Priscila, boa noite Boa noite, Renata A avaliação vai começar a ser feita a partir do final do mês de abril A ouvidoria do SUS vai telefonar para mães Para questionar sobre a qualidade do atendimento durante o pré-natal, parto e pós-parto Ao meu lado, para explicar, está Elvésio Magalhães, secretário de Atenção à Saúde Como será feita essa avaliação? O que será perguntado para essas mães? O Ministério da Saúde, através da ouvidoria, vai ligar diretamente para todas as gestantes que tiveram seu bebê no Sistema Único de Saúde Fazer várias perguntas com autorização da pessoa Como foi o pré-natal, se fez todas as consultas, se foi bem atendida, se foi na maternidade, o parto foi na maternidade que era de referência Se foi atendida adequadamente, se teve direito ao acompanhante, aos remédios para dor, que é um direito que o SUS dá Se foi bem tratada, se não teve constrangimento ou alguma violência, enfim, se foi bem atendida É fundamental para o Ministério, para a gestão do SUS, saber da qualidade diretamente a quem mais interessa, que é a mãe, a gestante Então, o que será feito com base nesses dados? Alguma mudança? Isso é fundamental. Nós vamos permanentemente estar divulgando esses dados Significa satisfação das usuárias do SUS E vamos informar mensalmente a todos os gestores municipais e estaduais a situação das suas maternidades, do seu serviço De tal forma que esses gestores possam diretamente estar fiscalizando, discutindo e fazendo mudanças Para que todas as mulheres sejam bem atendidas no momento do parto e em todo o tempo do pré-natal Toda mãe vai responder esse questionário? Nós vamos ligar para todas as mães que deixarem o seu telefone na internação, através do seu familiar ou diretamente Que passa a ser obrigatório para a cobrança do procedimento O hospital que não preencher o telefone da mãe não receberá pela internação E se, de alguma forma, isso não acontecer, a mãe, a gestante, a família pode ligar para a ouvidoria Através do número 136, que nós vamos atendê-la Muito obrigada pela entrevista Lembrando que essa avaliação faz parte do programa Rede Segonha, lançado pelo governo federal no ano passado A mulher que não receber a ligação pode telefonar para o telefone 136, a ouvidoria nacional do SUS Renata Obrigada pelas informações, Priscila E tem gente que tenta resolver problema de saúde sem procurar um médico Segue a dica de quem trabalha na farmácia ou até de um amigo Um hábito que pode fazer mal Seja uma dor de cabeça, gripe ou indisposição Não importa o sintoma, o brasileiro gosta mesmo é de se automedicar Toda vez que a gente vai no médico e eles não passam, não dá receita ou por algum problema de saúde não dá A gente opta pela farmácia mesmo, lá mesmo eles ajudam da maneira deles Qualquer coisinha eu fico viciado já, correr na farmácia, o farmacêutico com a mesma receita a gente compra Com coisas poucas assim eu tomo remédio para dor de cabeça, para resfriado Só tomo remédio se for prescrito pelo médico Para colocar um freio nesse hábito nada saudável, a Anvisa mudou as regras e determinou Remédios sem prescrição médica, como analgésicos e antitérmicos, por exemplo, só atrás do balcão A resolução da Anvisa em vigor há dois anos também proíbe as farmácias de vender balas, refrigerantes, biscoitos e outros produtos não relacionados à saúde Os únicos medicamentos que podem ficar expostos aos consumidores são os fitoterápicos e produtos como água boricada e glicerina A comercialização de alimentos dietéticos e leites especiais para bebês está liberada Esta farmacêutica do Centro de Informação Toxicológica do Distrito Federal alerta para os riscos de se tomar remédio sem a orientação de um especialista Vamos pensar numa simples dor de cabeça, onde a pessoa pense primeiramente em tomar um analgésico Essa dor de cabeça pode ser um efeito secundário de um outro agravo em que ela esteja apresentando E às vezes até com uma simples ingestão de um alimento, por ser uma situação, por exemplo, de uma hipoglicemia, ela resolveria o problema Mas aí pensa sempre no medicamento para ter o alívio dessa dor, desse incômodo E não é aconselhável, né? Como já disse, de repente o efeito pode ser mais desastroso do que o benefício Aqui no Centro de Informação Toxicológica, a maioria das chamadas está relacionada à ingestão indevida de medicamentos Na maioria das vezes temos intoxicação por medicamento, muitas vezes por criança acidentalmente Às vezes adultos, até idosos mesmo, né? Pela facilidade mesmo de conseguir esses medicamentos Aquela exposição, assim, nas prateleiras, onde a pessoa chega e pega como se fosse um bombom, né? Ela tem o acesso a esse medicamento, já dificulta um pouquinho Mas o ideal realmente é que mesmo um simples analgésico seja com orientação médica A partir deste ano, os veículos pesados vão sair de fábrica com motor que só aceita diesel menos poluente É o S50, que tem baixo teor de enxofre Desenvolvido para atender a nova frota de veículos movida a diesel O S50 da Petrobras conta com baixo teor de enxofre O combustível reduz em até 80% a emissão de poluentes Esse produto químico, ele vai agir junto na combustão do caminhão, na parte do catalisador Quando o combustível for queimado, ele vai gerar uma reação química que vai sair no catalisador, água a vapor E por isso polui menos? Menos poluente na nossa atmosfera O combustível S50 pode ser usado em qualquer veículo a diesel No entanto, a partir deste ano, todo veículo pesado, como caminhão, que sair de fábrica Vai ter um novo motor que só aceita o diesel menos poluente O S50 conta ainda com a adição de 5% de biodiesel Na bomba, o combustível é mais caro Mas a relação custo-benefício compensa de acordo com o secretário de Petróleo e Gás Do Ministério de Minas e Energia, Marco Antônio Almeida A logística para movimentar esse diesel é diferente da logística para movimentar o diesel convencional São caminhões dedicados que só podem movimentar diesel S50 Ele não pode ser movimentado, por exemplo, em dutos O produto para ser produzido, ele tem um custo adicional Eu tenho um gasto para retirar o enxofre do petróleo E isso naturalmente vira preço O diesel S50 já está disponível em mais de 800 postos da Petrobras em todo o país Mas muitos caminhoneiros ainda não conhecem o combustível O que eu ouvi dizer é que ele dá problema nesse motor O que eu ouvi é o pessoal comentando, falando Eu não sei se é verdade Eu nunca usei, eu não sei É muito bom ter um diesel que polui menos E eu só não abasteci com ele ainda porque eu tenho que me formar mais Mas quem já usou o S50 aprova Esse combustível ele dá mais assim, quilometragem, gasta menos fumaça Para mais informações sobre o diesel S50, basta acessar o site que está na sua tela E a dívida pública federal caiu 3,5% em janeiro E fechou o mês em 1 trilhão e 800 bilhões de reais A dívida pública é aquela feita pelo governo com bancos públicos e privados Instituições financeiras e outros países para financiar parte dos gastos no país Por exemplo, com educação, saúde e transportes O Ministério da Educação definiu em 1.451 reais O valor do piso nacional do Magistério para 2012 Um aumento de 22% em relação ao ano passado O reajuste foi calculado com base no crescimento do valor mínimo por aluno Do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb A lei do piso determina que nenhum professor pode receber menos do que o valor determinado Por uma jornada de 40 horas semanais Hoje, 27 de fevereiro, é o Dia Nacional do Livro Didático E para torná-lo cada vez mais presente nas escolas públicas E melhorar o ensino no país O governo utiliza o Programa Nacional do Livro Didático No ano passado, o Ministério da Educação adquiriu mais de 130 milhões de obras Para atender cerca de 30 milhões de alunos Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles Português, Matemática, Ciências, Geografia É no livro didático que estão as lições que são aprendidas diariamente Essa turma de uma escola em Brasília Faz questão de cuidar bem do companheiro do dia a dia Nada de rabiscar ou amassar as páginas A gente aprende muito nele e a gente tem que cuidar muito dele Porque ele vai passar para outros alunos Ele é importante porque a gente aprende com ele o ano todo Se a gente não tivesse ele, a gente não ia aprender O livro é para sempre, né? É a melhor coisa que a gente pode deixar para uma geração Então a gente precisa realmente preservar O custo do livro didático tem que ser discutido também com as crianças, né? Todo cuidado é importante Pois durante três anos, os livros vão passar de aluno para aluno Só no ano passado, o Ministério da Educação investiu 1 bilhão e 200 milhões de reais No programa nacional do livro didático E vem novidade por aí A partir de 2013, alunos que vivem no campo vão receber livros diferenciados A escolha do material será feita pelos professores em parceria com o município Isso foi uma solicitação do MEC, das diretrizes da política E ele nos solicitou, então, que preparasse um edital específico para os alunos do campo Porque eles têm uma realidade diferente Às vezes as turmas são muito seriadas E assim nós elaboramos um edital mais adequado, mais apropriado para esses alunos O MEC distribui dois tipos de livro didático para estudantes de todas as séries dos ensinos fundamental e médio Além de obras complementares para ajudar na fase de alfabetização E para esse ano, o governo federal negocia a compra de dicionários da língua portuguesa Que devem ser distribuídos para toda a rede pública de educação básica no país Está prevista aí a distribuição para o segundo semestre A gente deve iniciar a distribuição dos dicionários Também para toda a educação básica, ensinos fundamental 1, 2, médio, EJA Todos vão receber Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE A partir de 2014, também vai estar disponível para os estudantes o e-book Uma ferramenta na internet com jogos e outros materiais didáticos para auxiliar no aprendizado E o governo federal prorrogou por mais 90 dias a permanência de homens da Força Nacional de Segurança Pública No Mato Grosso do Sul, em apoio ao trabalho da Polícia Federal em terras indígenas no Estado Os policiais da Força Nacional vão atuar em ações de preservação da ordem pública Com o objetivo de diminuir os índices de violência contra a comunidade indígena E nós ficamos por aqui, para você uma boa noite e até amanhã Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau 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 Tchau